...familiares e tudo mais, eles se propõem a vir ao grupo de vez em quando para nos ajudar. E a proposta deles foi fazer o aniversário de 30 anos. Então o nome concorrente, e gostaria de todos nós dois, dessem um bravo para eles, tá ok? Um, dois, três... Bravos! Bravos! Bravos!